Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Assim como em 2021, o último vídeo do ano de 2022 será para compartilhar com vocês os meus favoritos. Eles não são necessariamente os melhores, mas são aqueles que para mim se tornaram favoritos por algum motivo. Aqui na descrição deixarei a lista com todos os itens e links para quem tiver interesse. Eu criei uma listinha de 10 itens. Será que algum dos meus favoritos será o mesmo de vocês? Já estou curiosa. O primeiro item desta lista é um material que eu uso com muita frequência, que é o lápis de cor. O meu favorito de 2022 foi uma pad de 72 cores. As cores são lindas, bem pigmentadas e macios na medida certa para coloridos de tamanho pequeno e médio. Já tem vídeo de review deles aqui no canal e de comparativo com outras marcas. Eu deixo indicado na tela final para quem quiser assistir. E o lápis de cor pede bom apontador. E confesso que sempre quando vejo um apontador diferente ou que eu ainda não conheço, dá vontade de testar. E teve um que eu usei muito este ano, que acabou se tornando queridinho por aqui. É este apontador da marca CAS de manivela em formato de casinha. Ele tem outras cores, mas o meu escolhido foi a combinação de rosa e azul, que são as minhas duas cores favoritas. Vou mostrar para quem ainda não conhece o funcionamento. É só puxar esta alavanca para liberar a abertura e o lápis poder entrar. Quando eu solto a alavanca, o lápis fica presinho e com a manivela eu vou fazer um giro para que as engrenagens apontem o lápis. Quando esta manivela começa a ficar soltinha, com um giro bem levinho, significa que o lápis já está com a ponta feita. E olhem só que ponta, bem fininha. Uma delícia esse apontador, recomendo. Aqui na descrição vai ter o link para vocês. E já que eu falei de lápis de cor e apontador, eu não poderia deixar de contar para vocês qual o meu livro de colorir favorito de 2022. Todos os anos, na hora de escrever o roteiro para este vídeo, é aquele momento que paro e fico pensativo. É um produto que eu adquiro muito, mas quando eu passeei pela minha estante e bati o olho neste, eu tive a certeza de que ele merecia esta posição. Este é um livro com uma edição muito simples e nacional. E também por isso ele está aqui. Quando ele chegou eu fiquei tão encantada com as ilustrações. Ele me transportou para a minha infância como nenhum outro livro a edição luxo fez. E talvez muitos de vocês se perguntem, por que não escolher um livro importado de uma ilustradora renomada? Porque este vídeo não é sobre preços, e sim sobre valores. O valor de um item está ligado a funcionalidade, a sentimento e não o quanto foi pago por ele. Este aqui também já tem review, para quem tiver interesse em conhecer em detalhes. Para escrever, a minha caneta favorita de 2022 foi a Lacubo da Uniball. Foi uma caneta que eu já tinha por aqui, mas foi neste ano que eu usei ela praticamente todos os dias. A ponta é de 1mm e ela tem uma fluidez da tinta e maciez que me agradaram demais. É possível encontrá-la na cor azul, preta e vermelha. Quando o assunto é caneta em gel, eu redescobri a caneta Muji. Ela já é minha conhecida de longa data, mas foi a caneta escolhida para usar no meu planner. E foi um casamento muito feliz. Ela tem um traço muito delicado, a tinta não mancha, a secagem é muito rápida. E ela tem muitas cores, mas a minha favorita é a preta. E a minha graduação de ponta escolhida foi a 0.38, mas é possível encontrar em outros tamanhos. E se tem uma coisa que eu gosto, é conhecer novas ferramentas. E teve uma que eu recebi de presente da papelaria Trifofo e que eu usei, no mínimo, uma vez por semana. Que é este estilete com um design de caneta retrátil e com uma mini lâmina. Ele é perfeito para fazer cortes precisos em washi tape e pequenos espaços. Me ajudou muito. Quem tiver interesse, vale adquirir. Nós temos cupom de desconto lá na Trifofo. Eu vou deixar na descrição. Este item não poderia deixar de aparecer no vídeo de favoritos. E claro que o assunto scrapbook não pode ficar de fora desta lista. E a minha coleção favorita foi Amor à Primeira Vista. Quando a Sample Stores lançou esta coleção, eu já coloquei na minha lista de desejos. Eu demorei para consegui-la, porque estava no aguardo de uma promoção. Mas quando ela chegou, só confirmou o que eu já havia sentido. Eu precisava ter ela no meu acervo. Foi uma ótima escolha. E com certeza, esta escolha foi motivada pela temática que é o mundo craft. Esta coleção traz muitos elementos que eu amo e que estão presentes no meu dia a dia. E falar de scrapbooking e não falar de tesoura, não tem como. E sem dúvidas, a minha Cutter B, que já tem mais de 15 anos comigo, merece o título de favorita, entre tantas outras tesouras que eu tenho por aqui. Ela não perde o fio, faz cortes precisos e auxilia muito na hora de recortar pequenos elementos. Recomendo muito. Pode comprar, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Quem já tem esta tesoura, pode deixar sua testemunha aqui nos comentários. Ela é uma preciosidade. Eu ainda não conheci alguém que não gostasse desta tesourinha. Inclusive, na Amazon, ela está com um preço incrível. Eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse. Se você tiver a oportunidade, vale muito a pena aproveitar, porque o preço está bom de verdade. Na categoria papelaria, a escolha foi por um item que eu já conheço, mas que neste ano foi muito usado. E eu adquiri muitas novas opções. Eu amo adesivos, uso demais. E em 2022, os adesivos da Happy Planner me ajudaram muito na hora de organizar meu dia a dia de forma mais rápida, sem perder a beleza. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição os links de algumas lojas que eu recomendo. E vocês podem achar nos blocos de adesivos, além de outros produtos da marca. E para finalizar, eu incluí uma nova categoria, que é a categoria aleatória. E se tem algo que me ajudou muito neste ano, foi o Pinterest. Eu já o usava muito na busca de inspirações, mas em 2022 ele fez toda a diferença, pois me auxiliou muito na construção de referências para a casa nova. Quem me acompanha já sabe que comprei um apartamento e estou fazendo uma reforma de grande porte. Foi no Pinterest que eu achei, em imagem, aquilo que eu pensava. O Pinterest é uma biblioteca incrível de imagens e com certeza fez toda a diferença na construção da reforma e decoração da minha futura casa. Então estes foram os meus favoritos de 2022. Aqui na descrição terá informações sobre todos os materiais que mostrei. Me conta nos comentários se algum dos meus favoritos é o seu favorito também. Deixe a hashtag favoritos2022 para eu saber que você assistiu até o final. E marcar seu comentário com um coraçãozinho. Se você tiver vontade, pega essa lista de categorias que eu criei e compartilha seus favoritos nas suas redes sociais. Faz um vídeo no YouTube. Vai ser ótimo saber as suas escolhas. Aqui do lado eu vou deixar indicado dois conteúdos que podem te interessar. Eu desejo que sua virada de ano seja ao lado das pessoas que você ama e que seu 2023 seja repleto de bênçãos e que você sempre esteja por aqui. Um feliz ano novo e nos vemos no ano que vem.